Olha, famílias de todo o estado receberam cestas básicas e assistência social em uma ação da Igreja Universal neste fim de semana. Alimento para o corpo e também para a alma. Passa uma olhada. O projeto Unisocial da Igreja Universal entregou 200 cestas básicas e kits de frutas e verduras para famílias do setor Urias, Magalhães e bairros próximos. A entrega foi feita durante a ação no Colégio Estadual Aécio Oliveira e após a bênção do pastor Reinaldo Cândido. Senhor, eu sei que tem gente aqui necessitada e que o senhor vai honrar. O projeto é realizado todos os meses com a participação de voluntários do Grupo de Evangelização da Universal. A ação é promovida simultaneamente em vários pontos da capital e em cidades do interior. O objetivo é levar assistência social e espiritual às famílias. O principal é o atendimento espiritual, mas também temos o atendimento jurídico, temos atendimento às crianças, corde de cabelo, enfim, trabalho social por completo. Além da entrega dos alimentos, adultos, jovens e crianças participaram de atividades como o bazar de roupas, orientação jurídica, cuidados com a saúde e medição de pressão, teste de glicemia. Em 2022, o projeto Unisocial doou mais de 20 mil quilos de alimentos em todo o estado, atendendo mais de 38 mil pessoas. A gente tem visto uma grande carência nas pessoas em relação até ao básico. A Flávia Rodrigues participou do projeto pela primeira vez, veio por indicação de uma vizinha e levou a família. Hoje eu vou levar a cesta, vou levar as verduras, corte de cabelo. A Raimunda e a Luís, além de levarem os alimentos para casa, aproveitaram para ficar mais bonitas. Sempre nós temos que estar participando desses eventos e cortando cabelo, fazendo unha. Isso mesmo, graças a Deus. Também teve programação para as crianças. Elas se divertiram nos brinquedos, tiveram aulas bíblicas e se deliciaram com guloseimas e lanches. Corri, agora eu vou comer um guloseiro. Brincado pela pura, comer pó, calgo.